Rapaz, essa é a minha cidade. Isso é Colatina, rapaz. Imagina se não houvesse essa pandemia. Aqui os caras estão trabalhando e com força mesmo. Sente só esse asfalto novinho que está sendo colocado na Avenida Moaciravito. É isso aí. Quem sabe faz e faz bem feito. Valeu, prefeito Sérgio. Colatina agradece e reconhece o seu trabalho.